A FTB Antônio Rogério e Chico Queiroga de Aracaju Tenho o prazer de conversar agora com essa equipe de trabalho aqui da FTB Conta um pouquinho pra gente O pessoal já te conhece lá, acho que já ouviu o jingle, o novo jingle da FTB Cantado pelo Antônio Mas conta um pouquinho pra quem não te conhece Como vocês conheceram a FTB? Bem, Camila, a gente conheceu a FTB através de um amigo nosso Que falou desse projeto E disse que era um projeto que acessibilizava a casa própria Sem essa burocracia que a gente encontra nesse sistema tradicional de mercado E a gente ficou curioso, e eu particularmente fiquei muito curioso E resolvi pesquisar E nessa pesquisa eu percebi que não existia nada que maculasse o nome da FTB Que era uma instituição segura Uma instituição certificada pelo Ministério da Justiça E também procurei alguns amigos da área E eles me disseram, depois de comprovarem, que realmente era um negócio lícito E que só dependia de mim, porque valeria a pena Então eu ingressei, logo em seguida patrocinei o meu parceiro E a gente está trabalhando Porque além da acessibilidade à casa própria A FTB também possibilita que você se mobilize E com isso você possa antecipar o tempo de recebimento da sua casa própria E tem também um outro programa chamado PCR Obviamente, além de outros programas super interessantes E assim, isso fez com que a gente se motivasse Porque nós somos artistas em Segipe há muitos anos Então a gente é muito conhecido lá no Estado Inclusive estaríamos colocando a nossa imagem Caso a FTB não fosse algo assim Que tivesse uma leisura muito grande Então somos artistas A gente sempre viaja para o exterior A gente representa a cultura de Segipe Lá em Segipe o público conhece muito a gente E a gente resolveu apostar Porque a gente sempre se envolveu também em projetos sociais E percebemos que, além do acesso à casa própria Que a FTB estaria facilitando Ela também estaria fazendo um trabalho de inclusão social Através do próprio acesso à casa própria E isso fez com que a gente se empolgasse E pudesse não só buscar a casa do sonho da gente Porque muitas pessoas têm até a casa própria Mas não têm a casa do sonho Outras moram de aluguel Querem a casa para morar No meu caso, eu tenho a casa própria Mas não tenho a casa do sonho E como eu digo na música A casa do seu sonho agora é realidade Porque a FTB realiza para você O seu imóvel liberado Com segurança, pode crer Porque a FTB libera para você E é uma verdade E assim, eu tenho total consciência Total segurança De que esse projeto é o melhor projeto Que já existiu nesse país Porque inclusão social também é qualidade de vida E a FTB veio para fazer a grande diferença Que maravilha E você, Chico? Acreditou? Quando o Antônio te apresentou Como é que foi? Tudo que ele falou aí Eu assino embaixo Mas o que eu acho também muito importante É a gente poder Com o nosso trabalho Se associar ao trabalho da FTB Essa ligação de artista Eu acredito que nós somos os primeiros artistas Não sei, posso tratar errado Mas que hoje são sócios da FTB E isso para a gente também é muito importante Independente da realização da casa própria Eu acredito que a nossa imagem junto à FTB Vai levar o nosso trabalho A um nível muito interessante Porque as pessoas vão conhecer Chico, Queiroga, Antônio e Rogério E em todo o país Através das músicas que a gente tem feito Dos nossos projetos que a gente tem feito Para ajudar a FTB A nossa união com essa associação Só vem nos ajudar No crescimento do nosso trabalho A nível nacional Então, assim, tudo que o Rogério falou A gente está muito empolgado E muito feliz de conhecer um projeto tão importante E vamos trabalhar Tentar colocar outras pessoas Outros artistas também têm que conhecer A FTB E é isso Junto com esses dois projetos Tanto a FTB vai crescendo cada vez mais E a gente junto com ela também cresceremos Interessante que esse trabalho que eles fazem É um trabalho voluntário Não é isso? Em troca de pontos Porque a FTB tem um sistema de mérito Para a contemplação das cartas Então é muito interessante, muito legal E eu queria que vocês deixassem uma mensagem Então agora Para as pessoas que ainda não conhecem a FTB Que têm dúvida Que estão conhecendo agora Ah, que legal Primeiramente eu gostaria de dizer Que nesse trabalho Ao longo desse Mais ou menos um ano Que a gente tem trabalhado na FTB A gente já conseguiu Implantar um núcleo Da FTB lá em Aracaju Que é um núcleo Que isso é muito importante Porque isso acelera inclusive O crescimento da FTB O crescimento da FTB lá em Segip Lá em Aracaju E a gente está de vento em Poupa Trabalhando com muita força Para poder a FTB crescer E sem dúvida alguma ajudar muito mais pessoas A terem a casa própria E a minha mensagem E a minha mensagem é o seguinte Acreditem na FTB Porque as pessoas que entram na FTB E que trabalham voluntariamente Elas não estão indo Forçosamente Elas não estão indo também Como se fosse Maria vai com as outras Nós somos artistas Que temos mais de 20 anos de estrada Temos conhecimentos diversos Apesar de sermos artistas Que é uma área completamente diferente Mas temos conhecimento Em outras áreas E temos amigos também Que trabalham com projetos Inclusive imobiliários E hoje eles fazem parte da nossa rede E digo para vocês Acreditem porque Carlos Rotermundo É um gênio Criou esse projeto E esse projeto Vai ajudar Muita gente no Brasil E eu ainda faço um vislumbre Esse projeto Ele vai Um dia ganhar o Prêmio Nobel da Paz E a gente não vai estar só ajudando gente aqui no Brasil Mas com certeza no mundo Na FTB